Plataformas são estruturas de apoio que nos permitem embarcar em novas experiências, alcançar lugares difíceis, ir mais alto, mais fundo e além. Acreditamos que a escola é uma plataforma. Ela pode e deve nos tornar melhores seres humanos, lançar ideias, apoiar projetos, viabilizar ações, mediar e sustentar causas. Por isso criamos a Plataforma Terráqueos, uma forma de traduzir, praticar e dar visibilidade para aquilo que é humano, solidário e sustentável. Somos interdependentes e estamos em conexão. Só podemos agir e pensar de forma sistêmica, interligando pessoas, planeta e animais. Esse jeito de ser escola aparece nos pequenos projetos de série, nas iniciativas e abordagens provocativas dos professores, nas informações e notícias do site, na mobilização para a coleta seletiva, no voluntariado, na plataforma animal ou em grandes mobilizações, como é o Dia Sem Sapatos. Vivemos em uma casa comum e, para ser terráqueo e gerar mudança, é preciso indignação e coragem. Indignação para não aceitar as coisas como são e coragem para mudá-las. Plataforma Terráqueos, um espaço para informar, promover e mobilizar pessoas.